Como saber quando os pensamentos de culpa estão sendo causados pela ansiedade ou pela depressão? Afinal, será que dá para diferenciar um quadro do outro? Se tanto a ansiedade quanto a depressão podem causar pensamentos de culpa, será que tem alguns outros sintomas que a gente consegue direcionar para discriminar um quadro do outro? O que a gente deve levar em consideração? Se você tem pensamentos recorrentes de culpa e sente que esses pensamentos estão paralisando a tua vida, por favor, assista esse vídeo até o final e compartilhe esse vídeo com pessoas que também têm interesse por esse tema, que também sofrem com ansiedade, porque o que eu vou compartilhar aqui com certeza vai ser muito valioso para você. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Eu sou o Leonardo Guimarães, sou psicólogo, trabalho com a terapia cognitivo-comportamental e aqui no meu canal eu falo sobre diferentes aspectos relacionados à psicologia. Eu tenho um especial interesse por ansiedade e procrastinação e também por transtornos da personalidade. Então esses são os temas que eu abordo aqui com mais frequência. Inclusive vou deixar alguns vídeos aqui no card, caso você não tenha assistido ainda, pode ser muito interessante. Mas se você é novo aqui no canal, se é a primeira vez que você está assistindo um vídeo meu, eu te convido a se inscrever aqui no meu canal. E se você assiste meus vídeos de forma recorrente, eu te convido a confirmar também, vou pedir para você confirmar se você já está inscrito aqui no meu canal, porque eu vejo que o YouTube mostra meus vídeos de forma recorrente para algumas pessoas que não necessariamente são inscritos. Então se você puder fazer esse favor, se inscrever, vai me ajudar a mandar vídeos para você com mais frequência. Mas essa dúvida, eu estava conversando com um paciente durante um atendimento e ele comentou sobre sintomas de um familiar dele e essa dúvida me chamou a atenção. Ele gostaria de conseguir saber previamente se o familiar tem ansiedade ou depressão e se aquele pensamento de culpa tem alguma coisa a ver com isso. Então já adianto, obviamente, quando a pessoa está em um estado de sofrimento que está causando prejuízos na sua vida, a melhor conduta sempre é buscar um acompanhamento psiquiátrico, um acompanhamento médico ou um acompanhamento psicológico. O que fizer mais sentido naquele contexto, naquela situação e o que a pessoa tiver mais espontaneidade, mais interesse para fazer naquele momento. De repente vão ter situações onde a pessoa se sentiria mais à vontade em um processo de psicoterapia, mas seria mais importante o acompanhamento psiquiátrico. Então nesse primeiro momento ela inicia a terapia e gradativamente ela vai tendo as orientações necessárias. Da mesma forma, o contrário. Às vezes a pessoa se beneficiaria muito mais de um acompanhamento psicoterapêutico, pensando no longo prazo, para que a pessoa desenvolva padrões diferentes de comportamento, para que a pessoa corrija pensamentos, mas nesse momento a pessoa não tem interesse ou não tem disponibilidade para isso. Então, se a pessoa já puder fazer um acompanhamento psiquiátrico para buscar orientações e de repente um auxílio medicamentoso, pelo menos a pessoa já tem algum suporte e aí à medida que a rotina fique mais estável, ela busca o acompanhamento psicoterapêutico. Mas essa sempre é a conduta mais segura. Eu nunca recomendo a ninguém a tentar identificar transtornos ou sintomas em familiares e em pessoas próximas. Mas é importante, do ponto de vista técnico, a gente lembrar que existe sim uma diferença muito importante entre a ansiedade e a depressão, ainda que ambas compartilhem alguns sintomas, algumas características. O pensamento com conteúdo de culpa é muito comum em ambos, só que na ansiedade a pessoa vai manifestar de uma forma diferente da depressão. Então, eu quero comentar um pouquinho com vocês quais são essas diferenças. Em primeiro lugar, eu quero lembrar que a depressão é um transtorno bem mais impactante, mais limitante e que merece uma atenção especial. Eu tenho um outro vídeo falando sobre depressão, onde eu falo entre a diferença, sobre... onde eu comento sobre a diferença entre depressão e transtorno bipolar. Eu vou deixar esse vídeo aqui no card, vou deixar o link aqui na descrição também. Quem não assistiu ainda, convido a assistir esse vídeo. Mas a depressão, ela é um transtorno afetivo, onde a pessoa vai ter, entre outros sintomas, perda da libido, perda do interesse, perda do prazer em atividades do cotidiano, alterações no sono, vai ter perda ou ganho importante de peso, vai ter deterioração de hábitos de higiene, vai ter perda da motivação, perda da proatividade, perda da capacidade de produção, de produtividade no trabalho, desempenho cognitivo prejudicado, como falta de atenção, falta de concentração, prejuízo na memória. Então, é um quadro bem mais importante. Eu falo melhor sobre outros sintomas nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card. Já a ansiedade é o sinal de alerta do nosso cérebro. A ansiedade é o nosso cérebro nos dizendo que, ainda que nós estejamos em paz agora, salvos, seguros, bem atendidos, bem supridos, o cérebro presume que, num instante seguinte, a gente pode estar diante de uma ameaça. Então, ele manda a ansiedade nos avisar para que a gente fique pronto para lutar ou correr, para lutar ou fugir, para se defender, para preservar a vida e a integridade. Por isso, a ansiedade causa alguns sintomas físicos que são bem importantes, como, por exemplo, a aceleração dos batimentos cardíacos, a respiração fica ofegante, os pulmões trabalham em uma frequência diferente. Às vezes, por conta disso, a pessoa pode ter uma dificuldade para oxigenar o organismo de forma correta, isso pode desencadear sensação de falta de ar, pode desencadear perto no peito, pode ter palpitações. Tem pessoas que têm até extra sístoles, que é um quadro cardíaco específico, mas, muitas vezes, pode ser desencadeado por sintomas de ansiedade. A pessoa pode ter também alterações no ritmo intestinal, pode ter tensão muscular, especialmente nas pernas e nos braços, nessa região do tronco também, porque o corpo entende que a pessoa precisa estar pronta para lutar ou fugir. Então, o organismo manda mais sangue, ativa a concentração muscular, para que a pessoa esteja previamente pronta para uma situação de confronto. Então, esses são alguns sintomas que ocorrem do ponto de vista físico. Mas, cognitivamente, a pessoa também tem uma característica específica. Na ansiedade, a pessoa tende a estar apreensiva em relação ao futuro. Como a ansiedade é um estado de alerta em relação ao futuro, a pessoa tende a ter pensamentos catastróficos. Ela tende a ter pensamentos onde ela imagina cenários, imagina desfechos, todos eles de forma pessimista. Ela imagina que o futuro vai ser muito desafiador, que alguma coisa vai dar errado, que alguém com quem ela teve uma discussão vai abandoná-la no futuro, vai ter alguma consequência grave. Então, essa é a característica da ansiedade. Portanto, os pensamentos de culpa, a depressão, eles tendem a ser muito autodepreciativos. A pessoa tende a se perceber como incapaz, como uma pessoa defeituosa, como uma pessoa que cometeu falhas graves. E na ansiedade, os pensamentos de culpa giram em torno do medo de algo dar errado, o medo da pessoa perder o controle. Obviamente, estou falando aqui de forma bem genérica, né? Caso você tenha pensamentos de culpa, cabe uma investigação, porque no fim das contas, o principal é você aliviar o conteúdo desses pensamentos, aliviar a carga negativa desses pensamentos, para que você tenha uma atitude mais leve e mais saudável em relação à sua vida. Mas é importante saber que existem, então, essas diferenças. E caso você conviva com alguém que possa estar apresentando sintomas de ansiedade ou de depressão, o melhor que você tenha a fazer é recomendar que ela busque algum auxílio profissional, porque muitas vezes, tanto num quadro de ansiedade quanto num quadro de depressão, a pessoa não consegue lidar com sintomas sozinha. Então, o auxílio profissional é realmente fortemente recomendado. Espero que essas orientações tenham sido úteis para você. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like aqui nesse vídeo. E se você esperava algo diferente nesse vídeo, ou ainda ficou com alguma dúvida, por favor, comente aqui nos comentários, que eu vou interagindo com vocês também, e eu vou aperfeiçoando o conteúdo para os próximos vídeos. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo. E, mais uma vez, eu peço, então, que verifique se você já é inscrito. Caso não seja inscrito, se inscreva aqui no meu canal e acompanhe o meu trabalho, porque toda semana eu posto novos vídeos falando sobre psicologia. Até o próximo vídeo.